Desculpa, mas os seus filhos estão sem mãe agora. Eu acho que você não faz ideia do que está fazendo com eles. Estou salvando eles. É o que eu estou fazendo. Ben, isso é tão ridículo. Saber cuidar de um osso quebrado ou tratar de uma queimadura é ridículo? Saber se orientar pelas estrelas na escuridão é ridículo? Saber identificar plantas comestíveis, saber fazer roupas com pele de animal, saber viver na floresta apenas com uma faca, isso é ridículo pra você? Jesus. Eles têm resistência cardiovascular e muscular iguais às de um atleta de elite. Quem liga? São crianças! Precisam ir pra escola aprender sobre o mundo! Justin! Jackson! Podem descer aqui um segundinho? O que foi? Quantos anos tem, Jackson? Tenho 13. Sabe o que são os direitos dos cidadãos? Obrigações? Talvez? Um bom chute. Justin, está no ensino médio? Estou. Você gosta da escola? Você gosta da escola? O normal. Conhece os direitos dos cidadãos? É... É uma parada do governo, né? Tipo os direitos que a gente tem no país. É. Zaja! O que é? Desce um momentinho aqui, querida. Vou fazer uma pergunta. A Zaja acabou de fazer oito anos. Direitos dos cidadãos. Primeira emenda. O Congresso não deverá fazer leis para o estabelecimento de religião, proibir o seu livre exercício de qualquer forma ou restringir a liberdade. Parou. Recogitar emendas decoradas não foi o que eu pedi. Diz alguma coisa em suas próprias palavras. Sem nossos direitos, seríamos tipo... A China. Aqui não existem buscas sem mandados. Tem liberdade de fala. Os cidadãos têm proteção contra punições cruéis e incomuns. Tá bom, chega. Tem proteção... Um minuto. Zaja, qual a sua opinião sobre a decisão de 2010 da Suprema Corte a respeito dos Citizens United? Corporações têm direitos iguais às pessoas. E podem apoiar como quiserem os candidatos. Ou seja, o país é governado por corporações. E os lobistas que financiam candidatos e comandam sua lealdade, existindo aqui... Meu Deus. Você já provou, entendemos.